É isso! Tem essas coisas, né? Vamos chamar? Vou dar uma pista, hein? O nome deles é Sucesso e eles chegaram pra ficar! Adivinha! Zezé de Camargo e Luciano! Quero ver! Você é minha luz esclarece, meu campeão Sem você não sei cantar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Quero ver! Vem meu ser, meu pão de fogo Meu bem e querer Tá lindo! Vem meu ser, meu pão de fogo Meu bem e querer Agora, quero ver! Aê, 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 aê Esse amor é forte, mas Aê, 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 aê Esse amor marcou demais Aê, 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 aê Esse amor ficou sem mim Aê, 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 aê Esse amor não vai ter fim Aê, 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 aê thema Trabalamos ped E a noite no meu quarto Ela vai subir Outros passos na escada Vejo a porta de mim Um abajur cor de carne E um lençol passou Cortina, se seca o seu corpo Menina, já temos o mundo É pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu pulo Solta você, solta você, solta você Seus olhos verdes, espelhos Brilham pra mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até amanhecer Menina, me vejo você Tenho jeito, sem medo de ser E toda noite no meu quarto Então é um brazo Eu acordo sem você E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL